Vou te perdoar, retoma contra a Valhalla Caso Dora vem aqui pra eu afundar sua cara Não vou me derrubar nem me batendo com um pedaço de engaço Chutes nucleares que até amassam carro Melhor obedecer se o Mike mandou Se eu disser que acabou até que a luta acabou A parte vai voltar com a gente, cê não é o traidor Que eles me chamam de monstro Fiquem cego pelo ódio Caso Dora eu só vou parar Quando eu te matar Porque só que é do baixo e vai crescer minha vida Tô segundo o ódio que nunca terminou Pra dar um fim nesse o baixo e só vê uma saída Ele tira a própria vida Ele se foi pra que eu não Carregasse esse ódio no coração Mas eu nunca vou te esquecer Caso Dora eu perdoo você Yeah, 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 yeah